O agrupamento do Matos Gomes conseguiu flanquear Cumbamori, o agrupamento do Fox fez o mesmo, e o grupo com o António Ramos, visto que eu ia com um pequeno grupo que era o meu grupo de comando, o comandante não combate a não ser para se defender, do resto tem é que estar atento à manobra, não é? O grupo do António Ramos é que entrou mesmo direito a Cumbamori e acertou em cheio com o grupo do Marcelino, em cheio. Entrou, digamos, pela porta principal. O Marcelino da Mata disse mais ou menos, não tenho bem uma ideia muito precisa, mas a ideia que fiquei é que o Marcelino da Mata disse que tinham entrado lá dentro, tinham rebentado aquilo tudo, o que puderam, que o que puderam rebentar, e tanto tiveram que fugir, porque entretanto foram atacados por blindados dentro do Senegal, foram atacados, tiveram que fugir, tiveram que sair. Os guidage estavam numa situação crítica. E porquê? Porque pela via terrestre, pela via terrestre, as dificuldades de apoio logístico eram grandes, porque o P.E.G.C. tinha minado os acessos, etc., etc., e, de facto, não era fácil chegar a guidage por via terrestre em território nacional. Com paguia, com o pelotão de artilharia, o conjunto era a cerca de 80 homens, como é que aguenta um efetivo com armas pesadas e cerca de mil guerrilheiros? É impossível aguentar. Era fogo sistemático. Quer dizer, sempre havia fogo de artilharia contra guidage. E a infantaria cercava e flagelava guidage. Ouvíamos as virtudes com o que nos criouzava impacto, um certo impacto psicológico. Epá, eles vêm hoje, vêm mesmo para nos atacar como deve ser. E depois até o Correia vai estar assim, epá, estamos os cabrões, desculpem o termo, têm a coragem de vir aqui a 500 metros do Arame. A guerra na estrada era permanente. A guerra na estrada era sempre, é frequente. Recordo-me que havia várias emboscadas na estrada. Todos aqueles camaradas, que é, e aqueles grupos de combate, e que infelizmente eu também lá estou, começa ali, digamos, é o detonador de guidage, começa aqui, dia 8 e dia 9. E esse conjunto de heróis todos que morrem, chamo-lhe heróis em taspas, heróis que morrem naquela picada até ao dia 12 de junho, e dentro dos próprios corteis, merecem toda, acho que merecem uma sentida homenagem, porque começa de facto ali. Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 noitar no local. O amanhecer de dia 9 era fogo por todo lado e vai sucedendo um conjunto de camaradas nossos que é atingido. Um deles, que é um que vai morrer, um camarada meu, é atingido no baixo ventre e fica a sofrer isto custa-me imenso falar nisto. Porque ele fica a sofrer atrozmente, quer dizer, ele fica toda a manhã a barrar. E o fogo continuava, a ir de um lado, a esperar um bocado e no do outro. E essa é uma imagem que me ficará sempre. Nós fomos lá, ou de manhã, eram seis da manhã, seis ou sete, largamos as bombas no local, viemos embora e lembro que estava a aterrar, estava a parquear o avião e iam dois colegas meus a meter-se noutros aviões e quando é que vocês vão? Ah, vamos para a coluna. Quer dizer, assim que nós retirámos, os ataques à coluna voltaram, não é? A aviação foi chamada duas vezes pelo menos bombardearam. Nós não sabemos onde é que vão bombardear, mas deram-nos ajuda. A intervenção da Força Aérea cobriu a chegada de um pelotão enviado de Binta. Após quatro horas e meia de combates, a coluna conseguia retirar. Tinha sofrido quatro mortos e trinta feridos e causada ao país de em si, segundo o relatório português, treze mortos e elevado número de feridos. Fomos socorridos já mesmo, mesmo no limite. O aspecto era desolador, era trágico, porque eu olhei, ainda eram dos meus feridos e havia companheiros meus completamente destroçados. Quer dizer, eram uns a rezar, eram outros. É impressionante, quer dizer, já não tínhamos, propriamente dito, praticamente combatentes na fase final dos confrontos. Isto já na, digamos, no limite, porque já não tínhamos munições e, entretanto, apercebemos que há um grupo de Binta que nos vem buscar. O meu avião e o do Moasa foi remuniciado, abastecido e nós tornámos a ir novamente para o local e perguntá-lo. Então, o que é que está a passar? Ah, não, podes bombardear as Berlíes, porque... Bombardear as Berlíes. Mas porquê? Ah, é que a gente já as largou. Nós já estamos cá embaixo porque as Berlíes ficaram lá, nós fomos muito atacados e deixámos as Berlíes. E as Berlíes estavam na estrada, viam-se. Como lembro, a coluna não respondeu, tentaram responder, contataram com a gente e perguntaram, andam indivíduos em cima das viaturas, são das nossas tropas ou são do PAGC? E, pela conversa que tivemos com o Binta, eu já estava, tinha a intuição que as nossas tropas já tinham abandonado as viaturas. Nós cá de cima vimos que havia, havia pessoas junto às Berlíes. Depois de rádio, dissemos, o nosso pessoal já abandonou as viaturas. E então, quem estava, o piloto, disse, não é o nosso pessoal que está em cima das viaturas. Então, vou bombardeá-las. Não sabíamos, naquela altura, se os feridos tinham sido todos retirados. e alertamos, atenção que temos camaradas nossos feridos ainda junto às viaturas. Hoje reconheço que não era verdade, já tinham vindo todos. Os outros tinham morrido. Eu digo, quer dizer, os quatro mortos que tiveram, morreram, porque os devíamos morrer. O último a morrer, de facto, foi este, que eu fiz referência, que era do meu grupo de combate, mas que, quando retirámos, tenho a ideia e que ele descanse em paz, porque ele não tinha qualquer tipo de sobrevivência. Tenho muito a pena e lamento, até o final da minha vida, não ter podido, eu pessoalmente, e os meus camaradas, não termos podido trazer. O jornal Spindler comunica, posso saber, a coluna tinha sido esbaratada com 60 homens, comunica com o Vasantones e pelos destos muito irritado. E o Vasantones, mais tarde, diz-me em Guidade, depois da coluna chegar lá, o nosso general Spindler deu-me ordens, o coronel Vasantones deu-me ordens para eu arranjar uma força, uma nova força, para chegar a Guidade e que eu comandava pessoalmente, como quem diz, você, devia ter mandado mais gente. Porquê que não mandou mais gente? Agora, agora vai você comandar, foi na prática isto, comanda, e chega lá, nem que seja o único homem lá chegar. O coronel Vasantones deixou escrito sobre o assunto que, a 9 de maio, pelo meio-dia, o brigadeiro Leitão Marques, adjunto de Spínola, chegou de avião à sua unidade em Farim e lhe ordenou que formasse e comandasse uma nova coluna para a Guidade. O coronel considera que a ordem tem o caráter de castigo a menino de escola que se portou mal. Face à escassez de meios, aceita comandar a coluna, mas não organizá-la. Após consultas a Bissau e garantidos reforços, o brigadeiro prepara a coluna que parte para Binta no dia seguinte, 10 de maio. Levará o tenente coronel Correio de Campos, comandante do COP3, sediado em Bigen, que, por decisão de Spínola, considerando o agravamento da situação no quartel, vai criar em Guidade um posto de comando avançado. Falámos com o senhor tenente coronel a pedir auxílio porque víamos que o quartel estava isolado, houve uma certa preocupação e o senhor tenente coronel Correio de Campos disse, amanhã vamos fazer uma coluna e custo custar, estaremos aí. E depois disse, deu a entender que, portanto, porque, também se deu a entender a ele que os negros estavam apreensivos, estavam temerosos da situação e ele respondeu, a minha experiência de guerra de Guiné e de ultramar diz-me, os negros só desmoralizam quando veio o branco desmoralizar. Amanhã, custo custar, estaremos em Guidade. Composta por 15 viaturas com o reabastecimento do chegado de avião, a coluna integrava uma secção de morteros 81, 5 grupos de combate de várias companhias e um bigrupo da 38ª de comandos. Os picadores seguiam na frente da coluna, alguns na lateral e nós seguíamos nas viaturas, portanto, intercalados na coluna, não é? E há uma determinada altura em que o, então, o ofércio era de rocha da horda para, isso para a nossa própria proteção, para nós saltarmos das viaturas e para começarmos a montar um dispositivo de segurança lateral ao cimes da viatura. Portanto, há um dos grupos, um dos nossos camaradas que salta e que aciona imediatamente uma mina e ficou logo ali sem o pé. A coluna sofreria ainda um morto e dois feridos. Entretanto, dois grupos da companhia de caçadores 19 que tinham ido de guidage ao seu encontro em proteção do itinerário sofreram uma violenta emboscada na zona de Cofelo. Eu lembro na altura de começar a ouvir as comunicações rádio do comandante dessa força que veio de guidage que era um alferro a pedir apoio aéreo. Só que, pelo sentido em que a aviação estava a chegar, chegaram-se bastante para, se o bombardeamento se efetivasse, também as forças dos grupos da companhia de caçadores 19 iriam se fazer tão bem com isso. E ouvi a transmissão de um dos pilotos a comunicar que não ia bombardear porque eles estavam muito juntos e que era perigoso. E eles fizeram, portanto, mais uma volta grande e portanto, nessa altura lembro-me de ouvir um apelo de tudo. O comandante das forças emboscadas a pedir dramaticamente ao piloto ele disse textualmente bombardeia mesmo correndo no risco de nos bombardear a nós mata-me bombardeia-me não interessa o que nós queremos é que acabar com isto estamos a ser dizimados mas os fiatos não bombardearam próximo bombardearam um pouco longe para tentar amodrontar para tentar amodrontar as forças do PAI GC eles a custo lá conseguiram acabar com o emboscador. Prosseguindo a sua marcha a coluna atingiu pouco depois o local do combate travado pela força da companhia de caçadores 19 que entretanto retiraram deixando no terreno oito mortos e nove feridos ao PAI GC os portugueses calculam ter causado doze mortos e nove feridos isto era um cantil retirado a um elemento do PAI GC já há efeito em alumínio que mantinha a água muito mais fresca quando o envolvimento era molhado era muito mais leve que o nosso tem gravado o nome do elemento que eu utilizava na altura que é helados não é? está gravado os mortos da companhia ficaram na picada a coluna não os recolheu para evitar mais riscos seguiu para Guidaz onde chegou sem incidentes ao fim da tarde o deputado de espírito das pessoas em Guidaz é que estava tudo numa situação de grande tensão a ponto de dizerem o seguinte aqui ninguém entra no quartel quem entrar nós matamos não querem deixar ninguém entrar porque julgam que são inimigos são PAI GC que vai entrar não, não quem vem agora está aqui estou a falar pelo RAD é o nosso comandante Correia de Campos mais forças de farinha não há problemas vocês não disparam e não dispararam e eu fui receber a coluna a nossa chegada eu lembro-me da alegria da população nos vir trazer água nos vitoriar é uma felicidade reparem nisto é uma felicidade receber uma força com 400 homens dentre eles dois portões de comandos brancos nós sentimos seguros a partir desse momento em Guidage as mortes sofridas na picada causaram o desespero entre a tropa no quartel e entre as famílias na tabanca e entretanto as flagelações continuavam nesse mesmo dia por três vezes os comandos patrulham as imediações do quartel entrando mesmo no Senegal para evitar uma aproximação de guerrilheiros internámos em território senegalês cerca de três a quatro quilómetros para fazer um patrulhamento ofensivo portanto controlo de populações controlo de pessoas e bens que viessem em direção a Guidage e também para dar a perceber ao inimigo que estávamos na zona portanto para ele não tentar chegar mais dali porque estávamos na zona e sentimos que não era muito habitual pelo menos naquele momento a tropa fazer isso que nós estávamos a fazer a companhia a partir de uma certa altura saia pouco para o mato praticamente concentrava-se mais na estrada nas colunas de reabastecimento ao quartel nós antes fazíamos saíamos dos grupos fazíamos patrulhamentos à roda do quartel fazíamos quando se ouvia já o ruído das viaturas à noite na tabanca houve um grupo de soldados à noite que se abrirou do comando e que disse capitão qualquer dia as nossas mulheres e os nossos filhos são apanhados à mão queriam eles dizer nós estamos aqui sempre metidos no quartel nós temos que sair nós temos que sair nós estamos sempre aqui metidos no quartel se não formos saindo eles fazem o que querem nós nem tínhamos que acontecer para sobreviver dentro do quartel quando mais se faziam patrulhamentos eu digo-lhes só uma coisa quando chegaram lá os fuzilheiros o destacamento de fuzilheiros que é um destacamento de tropa especial tipo comandos cerca de 80 talomas mas tropa especial eles saem para aliviar para aliviar o cerco a guiragem e tiveram que deram uma voltinha uma pequena volta uma pequena volta fora do arame farpado e tiveram que recolher imediatamente tal era o potencial de fogo tiveram que recolher imediatamente tal era o potencial de fogo não podiam sair para garantir alguma segurança à volta do quartel o Alferes montou quatro minas Claymore material nato de utilização proibida através de fios elétricos os soldados podiam acioná-las a partir das valas se eles viessem o arame nós além de os recebermos à bala de espingarda com armas ligeiras iam-nos recebê-los também com com minas de efeito direcional era uma espécie de uma televisão uma pequena televisão de pequeno tripé camuflada com uns arbustos ou coisa à frente e dois fios elétricos e uma pilha era uma mina cheia de estilhaços e uma área de 30 metros em frente era tudo varrido eram minas que a nave tinha era a Claymore um poder destruidor tremendo eu não tinha conhecimento que era proibido seteado o quartel continuava dependente das colunas terrestres que partiam de Binta o que aconteceu no dia 12 com uma força formada por um bigrupo de fuzileiros especiais e um grupo de combate da companhia de caçadores 3 e também no dia 15 através de 3 grupos de combate e um grupo especial de milícias entretanto o país de Ceflas lava guidage apoiado em Kumbamori e outras bases usando artilharia e a infantaria de dois corpos de exército num total de cerca de 600 homens artilharia a tiro-curvo morteiros e canhões em permanência morteiros e canhões em permanência e a infantaria na zona porque não houve quer dizer não houve não sei mas parece-me que o ataque foi muito mais a nível da artilharia do governamento de infantaria estávamos a criar as condições para o efeito só que um quarteiro bombardeado sistematicamente e diariamente com artilharia forte com artilharia forte e cortando todas as possibilidades de chegada de reforços e de abastecimento estar as cortadas quando éramos atacados nós respondíamos com 3, 4, 5, 10 tiros de armas pesadas porque tínhamos limitações às armas às munições que tínhamos devido a não ter havido o reabastecimento no princípio ainda respondiam com alguns tiros de trilharia ligeira morteiros mas depois à medida que se foram esgotando as munições a resposta era quase muita se as colunas não chegam nós começamos a haver a moderar a nossa resposta não havia aquela resposta como no início em alguns momentos o desespero levou uma parte dos militares à ideia de abandonar o cortel carente de munições e mantimentos com falta de instalações suficientes para toda a tropa que ia nas colunas e não podia sair e com o problema de mortos e feridos diziam mesmo diziam-nos a nós portanto eu lembro de haver conversas nesse sentido não sabiam até quem fica a coluna chegou já podemos ir embora já podemos retirar não havia munições estava a acabar mantimentos as pessoas estavam a comer rações de combate não há não há mantimentos naquela altura foi um dos motivos que malta quer abandonar o cortel fossem no sentido de abandonar o cortel eu era o alferro mais antigo nunca tive havia sempre alguém que dizia nós pensávamos sempre da hipótese de se não nos se correr nós tínhamos que abandonar perguntando a missão ou comunicando com a missão mas teríamos que se não nos socorresse teríamos que abandonar que não conseguíamos aguentar não é companhia toda é um grupo de agente que faça manifestações que talvez um pelotão ou dois pelotões porque somos quatro pelotões talvez isso ou um pouco mais com mistura que temos lá não passa disso havia uns que tinham mais quando tinham a coisa outros menos havia uns mais moralizados outros menos moralizados mas toda a gente serrou fileiras e aguentou-se e tentou-se aguentar toda a gente se tentou aguentar entre os soldados negros eu não tinha assim muito contacto mas notei entre os brancos criou-se ali um clima que eu fui ter com o Furriel com o primeiro cabo o Gracia pedi-lhe combustível e parte de um material cripto que meia eram todos brancos africanos e metropolitanos ou de metrópole ao não houver evacuações os pelotões a verem os seus homens feridos ali sem tratamento sem morrerem morreram vários por não ter sido evacuados portanto essa tropa toda que não pertencia lá toda começou um bocado a querer se vir embora não vinham não vinham de de viatura mas viriam a pé corta-mato e queriam sair de lá e trazer os feridos e os mortos que lá tinham lembro-me na altura do Alfero Sereba de Rocha comentar connosco que o único morto que era responsabilidade de nós e que nós íamos trazer e que batemos o pé era o soldado Raimundo porque os mortos naquele momento e até a ordem contrária teriam que ser ficar a repousar os restos mortais em Guidaz pelo cheiro pela composição dos corpos teriam que ser ficar ali e pusemos e dissemos logo ao Alfero Sereba de Rocha e aliás ouvi-lo como Alferos portanto como Alferos os comandos foi o primeiro logo a contrariar a sua ordem e dizer que não Spínola visita o quartel nesse dia 13 em que os comandos e a coluna de Vaz Antunes deixam Guidaz viaja num DO-27 até Farim e depois em helicóptero escoltado por dois helicanhões e protegido por paraquedistas o general desce no quartel cerca de 15 minutos e tenta moralizar a tropa eu penso que ali houve dois dois estados de espírito em relação às pessoas uma delas foi então os helicópteros não vêm cá evacuar os feridos e os mortos mas para o senhor general Spino vir cá os helicópteros já podem vir os brancos também diziam caso se cá vier o senhor general Spino a gente diz-lhe umas determinadas coisas por causa da falta de evacuações etc mas como as nas formaturas ele a falar ninguém falou a única vez que eu vi durante o período de 73 o ano de 73 aviões a voarem as zonas de Guidaz a nossa aviação aparece e bombardeia talvez com bombas 750 libras a zona de Cunhato do lado de Cunhato fez um quito bombardeia ali com arrebentamentos de grande poder e mantiveram-se no ar que só haviam eles a alta altitude e de um momento para o outro o senhor demitente coronel foi recebê-lo mandou formar toda a companhia toda a companhia formou-se ele fez revista e tal passou por aqui tem informação que pessoal que querem abandonar fugir da Guidaz por cobardia o que me lembro cobardia maricas deu uma rubocada nos negros injustamente tive pena disse a eles que quem não quisesse combater no exército português o pacífico podia ir embora que o Senegal estava ali mesmo ao pé os maricas querem abandonar coartalamento e eu isto ficou na minha cabeça porque estava lixado realmente era terrível ouvir isto uma pessoa que sacrifica fazer aquelas coisas todas aguentar ali quando ele falou em Dricas é que eu ele a falar porque o Sr. Espina falava e falava com calor os homens notei em dois ou três lágrimas nos olhos muitos não percebiam muito bem o português isto é uma boa verdade e alguns não não entendem bem aquilo que diz mas muitos ficaram tristes com aquela conversa depois falou com os cobrantes dirigindo só os brancos a falar na nossa história que 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 o nosso exército tinha ao longo da nossa história tinha dado provas de valentia de de coisas que pareciam milagres e que ali que se passaram o mesmo que o Pajacê ia ser derrotado portanto para confiar em todos e que os brancos tinham que dar exemplos à população e aos negros a população lastimou-se então ele disse vou mandar um médico enfermeiros medicamentos e se for necessário fazem operações mesmo aqui na enfermaria Spínola terá deixado a população e a tropa mais motivadas se não pelas palavras de incentivo pelo menos pela ameaça que deixou no ar uma esperança para Guidares tenham fé nas nossas tropas tenham fé em nós se não confiam em nós podem traçar a fronteira e ir para o Senegal mas confiam nas nossas tropas porque se for necessário e se me fizerem perder a paciência os vossos maiores vêm aí invadem o Senegal e vão até o Casamansa a fim de derrotar o Pai GC a população começou toda a bater palmas dobraram-se cruzeram-se com uma oração dos muçulmanos de rosto por terra toda em volta deles a orar e os espinam no meio de braços cruzados em Guidares ficavam a soar as últimas palavras do general talvez tanto como as flagelações que continuaram nesse dia e nos seguintes se for necessário vêm aí os vossos melhores e vamos até ao Casamansa se for preciso eu deduci logo é o batalhão de manos chamou-me ao gabinete e disse ouça lá você sabe que o sócio sócio é o António Valadares Correia de Campos está um bocado encravado aquilo ali arriscamos-nos a levar ali uma grande bordoada então dá-nos a missão de desarticular com memória porque se a com memória fosse desarticulada e fosse destruída o Pai GC pelo menos nós ganhávamos tempo e espaço para reconsolidar Guidade e para fazer a abertura terrestre que foi exatamente o que aconteceu e por isso é que eu vou a com memória é exatamente para libertar a pressão sobre Guidade houve um briefing feito por então o Major Almeida Bruno onde ele explicou como é que iam o que é que ele precisava da Força Aérea a Força Aérea ia bombardear a base com memória amanhã às seis da manhã e depois em princípio segundo diz o Senhor Major Almeida Bruno a Força Aérea não precisa mais mais necessário não precisavam de qualquer ajuda faziam tudo e depois regressavam ao Guidade e a missão estava cumprida este tipo de operação a partir do momento em que se faz o bombardeamento e se faz-se um bombardeamento e acaba portanto deixa de haver vacuições aéreas portanto todos nós sabíamos que quem fosse ferido portanto não tinha não tinha nenhum helicóptero fiscal uma frase uma frase que me ficou nos ouvidos porque que era se tivessem mortos inclusive que os traziam às costas não havia nós não precisávamos estar preocupados ficávamos de alerta só por causa de algum problema mas do resto eles faziam tudo sabia exatamente onde estava a base de com memória não sabia digamos o detalhe de com memória nem sabia tínhamos uma ideia de que estariam lá cerca de 300 a 400 elementos não combatentes e não combatentes como é óbvio mas não conhecia os contornos não conhecia mas a área sabíamos exatamente bom tanto assim que fomos lá direitos Almeida Bruno então major recebe de espínula a incumbência de aniquilar ou no mínimo desarticular a organização inimiga na região compreendida entre Guidage e Bijana o batalhão de comandos africanos que Almeida Bruno comandava era para o comandante-chefe a força indicada para garantir a missão uma operação especialmente delicada por se realizar fora das fronteiras da Guiné isto porque todos os militares eram africanos à exceção dos comandantes capitães brancos nós temos que dar ali uma martelada na base do PAGC que está no Senegal ora o seu batalhão é o ideal vocês que são brancos não podem lá ficar se morrerem têm que vir às costas e presos nem pensarem agora os pretos dizer que é senegalês ou que é guineense a mim podem ir para a ONU à vontade que eu digo não, esse julgo que é senegalês quer dizer havia essa grande vantagem porque o meu batalhão era completamente de negros é evidente que não levámos nenhuma identificação nós nunca andávamos com a identificação esta operação é uma operação perfeitamente assumida por todos nós nós quatro então assumida que todos nós íamos fardados e levávamos os distintivos dos nossos postos dourados no rombro as medidas de segurança foram essas com a grande vantagem do batalhão de comandos africanos ir equipado e armado com o armamento exato que usava o PAIGC Kalashnikov ADEC-TE-AREV RPG-7 etc quer dizer nós íamos podíamos perfeitamente passar por um bigrupo do PAIGC exceto os pintalgados de branco como era eu o Matos Gomes o António Ramos e o Raul Falkes mas as diretivas dele foi essa vocês mortos europeus têm que vir para cá prisioneiros nem pensar não há europeus prisioneiros pronto foi esta a diretiva a operação é basicamente uma operação de envolvimento pela retaguarda das forças do PAIGC para libertar Guidas o meu conceito foi este eu não posso atacar com memória da território nacional para território senegalês eu tenho que entrar no território do Senegal e atacar do Senegal para o Senegal é mais fácil eu obter a surpresa aparecendo do Senegal sobre o comemório do que se aparecer a partir da fronteira porque o natural é que a base esteja virada para a fronteira e foi o que fizemos portanto penetramos no Senegal e atuámos de norte para sul digamos assim pela primeira vez um batalhão constituído com três companhias vai realizar uma operação praticamente convencional para libertar uma guarnição portuguesa com o nome de código ametista real a operação começou no dia 17 às 18 horas partem de Bissau a lancha de desembarque grande bombarda escoltada por duas lanchas de fiscalização grandes sobem o rio Cacheu levando a bordo as três companhias do batalhão de comandos africanos e a companhia de caçadores paraquedistas 121 num total de cerca de 500 homens as forças desembarcam em Ganturé e chegam ao fim do dia 18 a Bigen a sede do COP3 quartel que sofre horas depois um ataque de morteiros e de canhões sem recuo lançado pelo PAIGC a partir do Senegal tivemos informações que comandos africanos estavam a chegar a Bigen em grande quantidade e percebemos como lógica que viriam em reforço de guidados não tínhamos toda a tropa preparada para o efeito porque tínhamos que vir por estrada ou por caminho essa função tínhamos o batalhão de comandos sai a piada de Bigen às 23 horas e 50 minutos do dia 18 e dirige-se para a norte em direção à zona de Cumbamori os seus 450 homens estão organizados em três agrupamentos que avançam segundo a ordem seguinte comandado pelo capitão Matos Gomes o agrupamento Bombox com a segunda companhia do tenente Saeg sob o comando do capitão paraquedista António Ramos o agrupamento Romeu com a primeira companhia do tenente Siseco nesta força que incluía o grupo de operações especiais 25 homens comandados pelo alferes Marcelino da Mata seguia o comandante da operação e do batalhão o major Almeida Bruno o agrupamento Centauro com a terceira companhia do tenente de Jamanca que era comandado pelo capitão Raul Falkes voando muito alto a bordo de um DO-27 o capitão Batista da Silva assegura um posto do comando volante de apoio à operação para a tropa em terra que apenas tinha pequenos rádios AVP-1 era a única ligação para fora do local da ação durante a madrugada do dia 19 os agrupamentos atravessam a fronteira para o Senegal e dispõem-se no terreno o Romeu mantém-se na zona de concentração a oeste de Cumbamori o Bombox avança para norte colocando-se para lá da estrada de Casamansa o Centauro toma posição a sul enquanto isso os paraquedistas da companhia 121 dirigem-se a pé para a zona de fronteira colocando-se na reta guarda dos comandos com a missão de assegurar eventuais evacuações para Bijan a sede do comando operacional número 3 de onde a artilharia começou por lançar uma série de bombardeamentos sobre a zona do objetivo tentando limitar qualquer resposta do país GC e pelas 8h20 da manhã a força aérea iniciou o bombardeamento a Cumbamori a partir de 5 Fiat G91 já que um outro ficou inoperacional à descolagem saímos de manhã com bombas 750 libras os tais grandes bombas cada avião levava só duas porque não podia levar mais as bombas eram pesadas vão 5 aviões nós vamos à zona que conhecíamos tínhamos ideia onde seria Cumbamori uma ideia enfim aproximada mas tínhamos mais ou menos definida cada um dos aviões tinha a sua área nós largámos as bombas lá naquele local regressámos não aconteceu nada não houve nenhuma reação nada o bombardeamento foi feito a grande altitude no meio da que eu não ouvi o avião eu ouvi foi o barulho da coisa da bomba a cortar o ar e um barulho inserido no meio da que fez um buraco enorme pressupõe-se que foi feito a grande altitude e com carga forte aquelas bombas com muito explosivo lançaram umas bombas caíram por aí perto claro não fizeram estragos o bombardeamento fez-nos afastar da zona e o pessoal entrou na base os comandos africanos após o bombardeamento enquanto o agrupamento Romeu manteve a posição como força de reserva o agrupamento Bombox deslocou-se para sul e depois para o oeste iniciando o ataque às posições do país GC na base Kumbamari era defendida por dois bigrupos de um corpo de exército cerca de 80 homens depois do bombardeamento eu fiz minimamente contato com com o comando porque a base foi bombardeada também muito próximo foram as nossas trincheiras que salvaram o pessoal nossas trincheiras então nós retiramos mas ao retirarmos para uma zona mais afastada sentimos então o tiroteio o tiroteio na base tiros de mortes 60 e G3 então sentimos que de facto a infanteria tinha entrado em termos físicos a base de Kumbamari é um depósito de armamento armamento enterrado com grandes quantidades de 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 espingardas HK ainda metidas novas completamente novas metidas em sacos plásticos ametrilhadoras da DEC de Areve metidas em sacos plásticos conhetes de munições imensos rampas de foguetes 122 com as munições com os foguetes e que foram destruídos uns pelo bombardeamento inicial e depois outros que foram destruídos por nós foguetes de 122 que tinham chegado na PES por dois dias antes e que ainda não estavam suficientemente camuflados foram descobertos destruídos por essa força um facto é ao redor desta infraestrutura deste grande depósito que se dão os combates em que as primeiras unidades do PAGC se defendem num pequeno declive num palmeiral e vão tentar impedir que as forças portuguesas no caso os comandos africanos cheguem aos depósitos não havia infraestruturas tudo o que a gente tinha era munições e armas para o combate não há grandes depósitos no começo da operação nós tínhamos um internato que foi evacuado antes da operação por causa dos bombolimentos não havia nada é como se fosse uma tropa em campanha a nossa infanteria a maioria da infanteria estava no interior eles vieram do outro lado do lado da fronteira foi isso que lhes permitiu penetrar de facto na base com o Pão Ouro destruir destruir o armamento e munições de foguetes de terra a terra foram quase tudo destruídos os paióis foram abertos e foram destruídos as armas foram destruídas na medida em que até não podiam ser transportadas nós não estávamos em condições de transportar esse tipo de equipamento era um paióis nós tínhamos a enterrar as munições aí mais ou menos camuflar à espera que eles fossem para o interior porque nós nem sequer estávamos a utilizar o grado de P contra a guidade o paióis foi destruído da forma que os foguetes da rampa de 122 foram colocados numa bolanha e foram incendiados e portanto foram lançados e correram por cima da bolanha como se fossem um tropeio de navais eu vi os foguetes a serem destruídos isso pode ter algum impacto psicológico mas real não tinha muito até porque nós tínhamos foguetes à vontade podíamos perder 20 ou 30 que não mudava nada portanto isso é uma perda pequena nós tínhamos um acampamento relativamente bem organizado com algumas tricheiras enfim uma espécie de pequenas fortificações mas de que é difícil se alugiar uma pessoa de um grupo bem armada e de facto não conseguiram fazer o material é destruído e a partir daí há um combate permanente um combate de encontro entre forças portuguesas e forças do PES e isso é praticamente um combate a muito curta distância fomos embuscar numa zona próxima da base e foi lá houve um primeiro contacto muito próximo na hora que sentimos os comandos africanos dizerem apanhem com as mãos apanhem com as mãos os primeiros tiros dão-se em que havendo comandos africanos a olhar para elementos do PESGC e vice-versa e o combate de encontro é muito rápido mas é muito violento porque é combate a curta distância a distância era tão curta que os RPGs portanto os lança-granadas não podiam ser lançados diretamente disparados diretamente sobre os adversários tinham que ser atirados para o ar para fazerem depois uma chuva de estilhaços porque se fossem atirados diretamente iriam atingir as duas forças houve um tiroteio forte lá e retiramos na medida que nós não podíamos manter muito contacto éramos um número inferior mas também a outra parte não entrou a outra parte seguiu a meio da manhã o comandante da operação tinha mandado que o agrupamento Centauro tentasse tomar o lugar do Bombox rompendo o combate que este mantinha já muito desgastado e quase sem munições ao mesmo tempo destaca em apoio desta operação o grupo de Marcelino da Mata que no seu movimento é perseguido por forças do país GC chega a criar-se uma situação em que se confundem forças amigas e inimigas dada a aparência semelhante com que se apresentam ao agrupamento Bombox que receber entretanto ordem para avançar para lá da base de Kumbamori junto a seu agrupamento Romeu que integra o comandante da operação Nós ali no posto de comando onde não havia muita gente mandamos vir para participar nessa ação um dos corpos de exército que estava junto à estrada de Binta O corpo de exército era o que estava então junto à estrada entre Bijan e Binta na zona de Fakar e Talibó o CE-199B-70 de notar que o Pai GC tinha na zona uma força importante dois corpos de exército e dois bigrupos e que enquanto continuavam a decorrer os combates junto da base de Kumbamori bem dentro da Guiné na zona de Ugec e Cofeu o Pai GC emboscava uma coluna que seguia de Guidage para Binta formada por fuzileiros do destacamento número 1 e tropa da companhia de caçadores 3 a coluna acionou duas minas anticarro e uma antipessoal sofrendo um morto e sete feridos e perdendo uma viatura foi obrigada a dividir-se seguindo uma parte dos militares para Binta e outra para Guidage o envio do corpo de exército para Kumbamori em reforço da base assaltada vai permitir ao Pai GC atacar o batalhão de comandos mais concretamente o agrupamento de Centauro em cujo socorro vai entretanto o Romeu tentando libertá-lo quando esse corpo de exército chega e apanha a tropa colonial pela retaguarda é que vai levantar o Pai GC recebe reforços das forças do Senegal que vêm com automotrilhadoras inclusivamente o comandante do destacamento do comandante de uma unidade militar senegalesa vem falar com o general Bruno há uma viatura do Senegal do exército senegalês conduzida por um capitão paraquidista que caiu numa emboscada a nossa depois esse capitão acabou por ser posto digamos em liberdade entraram-se com ele na estrada de patroa um encontro fortuito não é que fosse um encontro programado vinha no seu giro e o Pai encontrou toda aquela tropa andando no Senegal o Pai GC garante que não houve nenhuma intervenção de tropas senegalesas uma ação prévia do chefe da DGS na Guiné Fragoso Alas poderá explicar a presença no terreno do capitão Gaia comandante de uma unidade paraquidistas local a este programa Fragoso Alas afirmou que antes da operação por ordem de Spínola contatou Gaia que lhe garantiu a anuência do Senegal à operação desde que as populações não fossem molestadas assentou-se que no terreno o próprio capitão não articularia esta conivência com o comandante da Ametista Real no entanto Almeida Bruno afirma que ninguém o informou da diligência e que após ter sido capturado o senegalês insistia na retirada das forças portuguesas do seu país o general acrescenta que o episódio não influenciou o curso da operação que continuou durante toda a manhã há um contacto direto e de fogo praticamente durante 3, 4 horas desde 8, 9 da manhã até ao meio-dia 1 da tarde quando chegou a hora do almoço lá no na interfonia apareceu o primeiro alerta aos Fiat lá foram dois aviões para ver o que é que se passava e estava estabelecido o granel ali naquela zona recebemos ordem para retirar temos cumprido a missão e na retirada eu fiquei com o grupo que acompanhia que ia proteger a retirada das tropas fomos atacados várias vezes conseguimos sempre repelir os ataques tivemos bastantes baixas Raul Falkes e cerca de 3 dezenas de homens não acompanham a retirada entretanto ordenada por Almeida Bruno entre eles alguns feridos que tinham sido resgatados pelo grupo de Marcelino da Mata e que acabam por ficar no terreno o matarino chegou com eles 3 eram feridos não sei se é 4 ou 5 feridos é tudo coitado morreram lá tudo abandonado lá eu até agora até agora ainda não sei quem era comandante daquele daquele grupo deixou lá aqueles feridos tudo feridos estavam a conversar connosco assim como estamos a conversar nós tivemos à volta de uns 4 ou 5 assaltos do inimigo ataques e eu fico ferido no segundo fico ferido no segundo um tiro um estilhaço num pé assim na parte do turno zelo mas conseguia andar conseguia andar estava a curso e pronto e como estava a curso a marcha era mais dificultada e dizia ele ó tigres não me deixem aqui porque eles querem não saiam daqui porque aqui os meus companheiros querem me deixar cá sozinho não me lembrava do piloto dessa conversa com o piloto mas se ele diz não tenho dúvida ele carregava no micro no rádio e dizia ó tigres tigres que eram todos os fios que houvesse ó tigres andem lá que eles me deixam aqui porque o coitado vinha ali o combate era muito muito forte e eu estive uma vez ou duas isolado me lembro eu tive tive inimigos muito perto nós nunca pensámos mas se tivesse que ficar portanto penso que não ficaria vivo mas são outros começa a sair sangue e com o sangue a pessoa vai ficando é fraca mas na altura eu tinha na algeveira uns comprimidos que me tinha dado o Matos Gomes que eram uns comprimidos de que provocavam uma não sei o nome dos comprimidos se tivesse aqui o Matos Gomes talvez diz ele coramina glucose é um estimulante cardio não é droga é um estimulante cardio respiratório isto é que tira a sensação de cansaço a coramina glucose aumenta o ritmo cardíaco e tem a glucose que dá alguma energia para queimar e portanto com aquilo não se tem a noção de fome e tem-se energia eu tomei um comprimido daqueles e a dor a partir daí passou e fiquei de facto com muito mais disposição muito mais disposição nós utilizávamos isso para evitar levar rações de combate que pesavam mas nem que tomavam-se pastilhas aquelas a seguir vou encontrar o Gamanca encostado a uma árvore a dizer que não tinha força o Tenente Gamanca que era um dos Tenentes que era o Quanto de Companhia a dizer que não tinha força para continuar e eu dei-lhe aquele comprimido também dei-lhe comprimido e começámos a andar outra vez para trás com segurança mas outra vez em direção ao Guidas o país assim vinha em grande corrida atrás de atrás das nossas tropas e aí há um exemplo e pronto e nós passámos o resto da tarde a ir lá dar apoio porque aquilo estava mal andámos andámos a correr logo eu diz assim o Capitão diz assim o aviação a aviação diz não pode apoiar porque está muito alto não sabe como é que é a nossa posição perguntei ao meu soldado de morteiro olha trouxe-se aquela aquela granada de morteiro de fumo ele disse trouxe eu está cá eu disse meu Capitão tenho aí granada de fumo de morteiro deixa-me lançar para ver se o avião podia localizar-nos está bem tira peguei mesmo no porteiro e eu horizontal eu disse vamos embora porque vai cair aqui os fiat fizeram fogo muito bem fizeram fogo muito bem pelo lado do fumo e a partir de uma ou duas entradas dos fiat nós tivemos um grande alívio e pudemos depois retirar com mais mais de fogo no meu rádio AVP eu ouvi ele falar o Capitão Folk já vi o fumo já vi o fumo já vi o fumo depois o coronel Folk explicou-lhe onde de partir o fumo para aquela parte esquerda devia fazer fogo eram três exatos abriram fogo calou logo nunca abriu fogo logo acabou parece que mataram muitos ali no fim da tarde depois de muitos muitos bombardeamentos nós chegámos à conclusão que havia lá uma pela conversa que só haveria mais um sítio onde faltava bombardear que era uma mata pequena e a nossa tropa a fugir a retirar para 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 Guidade dizia eles estão-nos a alvejar da orla da mata correram atrás de nós até lá até quando o avião atacou a partir desse momento é que não houve nenhum ataque nenhum ataque atrás de nós até entramos Guidade o normal era que o adversário pensasse que eu ia regressar aonde? a território nacional não eu continuei dentro do Senegal e fiz a manobra de recolha para o Guidade e a força aérea aí com os seus fios acabou pudo limpar completamente a zona ficou completamente destruída a operação só termina de facto ao princípio da noite quando consegue cruzar a fronteira e chegar ao quartel o grupo que ficara para trás e que incluía os comandantes dos três agrupamentos contando com o Folk com o capitão Ramos com o capitão Matos Gomes 29 pessoas o africano era 26 então esses três brancos ficaram conosco até o último nós é que os últimos entraram em Guidade nós chegámos em Guidade à noite o General Bruno já lá estava com o batalhão o Sr. Almeida Bruno quando chegou a Guidade a noite seu e ele começou aos tiros fez vários disparos com certa separação uma certa intermitência de disparos para o ar porque ele dizia porque para eles porque devia haver homens perdidos para eles por causa dos tiros eles detectarem o quartel lembra-me como se fosse hoje ter ido ajudar um africano africano forte um homem forte que vinha com um braço vinha outro com um braço em cima do pescoço e vinha com a grande ligadura no abdómen e os intestinos já sobravam-se a sair fora da ligadura com aquela poeira e não sei o que trouxeram os feridos todos com eles trouxeram toda a gente e portanto aquele percurso foi muito difícil para eles eles quando entraram eles começaram a entrar a pouco e pouco ao fim do dia apareceram além da sua arma iam carregados de armas que tinham capturado em Kumbamore Kalashnikov pistolas Datareves havia um prémio pelas armas que eram recuperadas era pago um bónus chegaram ali completamente estourados eles chegavam à zona do comando que chegavam atiravam-se para cima do cimento que rodeava o comando o parapeito de cimento que havia no comando assim que eles caíam na terra atiravam-se para o chão adormeciam logo chegavam-me muito mal estado muito mal estado mesmo eu lembro-me de ter estado lá no comando com o senhor major ao meio da Bruno e eles estavam um bocado cansados o Marcelino da Bata estava muito esvernegado e portanto estavam todos muito o sentimento deles não era de grande alegria mas tinha grande desespero vinham com ar de quem tinha conseguido quem tinha feito um feito otimistas sim porque pelo que eles contaram que eles destruíram aquilo que se passou eles estavam embora com o número de mortes que estiveram que foi um pouco elevado isso também tem uma certa influência porque tem companheiros que faleceram durante o Brasil quase à noite cedo os portugueses vieram buscar os cadáveres vieram buscar os cadáveres quando já estavam estavam se preparando para os enterar eles chegaram lá no tipo de operação os nossos feridos eram evacuados de helicóptero e os feridos do PSDC ali num caso desses seriam evacuados pela estrada qualquer coisa de gente nesse tipo de operação até pela intensidade dos combates e pela impossibilidade de ter apoio aéreo isso não é possível e portanto as pessoas morrem também por falta de assistência sabe o que é onde está o Eero comando nunca não pode atuar 400 comandos numa zona é mal comando conforme é menor o grupo é maior êxito conforme é maior o grupo é maior derrota aquilo que nós sabemos e aquilo que é confirmado é que o PSDC faz uma comunicação rádio que é interceptada pelos serviços de escuta militares portugueses da Xerete relatando o número de mortes que teve e a pressão que ele teve os resultados da operação não são consensuais entre os contendores tal como os números referidos nos relatórios portugueses o comandante da Ametista Real escreveu que o PSDC sofreu 67 mortos e entre os comandos africanos registou 10 mortos 22 feridos graves e 3 desaparecidos certamente a sua mais dolorosa missão no culpa moria era impossível todos os feridos ficaram todos os feridos ficaram que não podem andar todos ficaram todos ficaram então logo aqui estamos de pé chegou logo coisa lá tropa senegalense coisa o paraquedistas abriram fogo contra nós fugimos bocadinho voltamos voltamos mas não chegamos onde estavam os feridos já mancá estava cansado caiu está sentado encostado num árvore olhei para ele ele diz anda cá cheguei ele diz olha mata-me o que? mata-me não desce que o pé você me leva eu já não posso andar não, não, não fica-se a descansar gente vai levantei minha cabeça e vi o Melna está de pé ao ser Melna eu disse Melna o que? ele diz olha quero levar aí o cadáver de Mama Samba estava comigo agora já morreu disse Mama Samba morreu? sim eu fui lá cheguei eu vi uma Samba ali deitado com galonze ali no ombro deitado assim com barriga baixo logo ele me diz olha sabe o que o vosso companheiro fez? olha abandonaram o corpo do G. Vieira ali, ali, ali naquela clareira moca estava aí aqueles montinhos que os térmicas fazem gente chama muito de baga-baga ali naquele monte de baga-baga olhei para lá e eu vi o corpo eu fui logo diretamente de Amanga eu disse Amanga deixaram o corpo de G. Vieira ali naquele monte de baga-baga ele disse deixaram onde você está lá? ele disse então chama-me aí o Demacham o Alfred Demacham eu fui Demacham 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 soldados só nós é que estamos aqui soldados estavam abrucidos conosco porque o batalhão já foi nós não sabemos estávamos ali 31 pessoas só nós é que estamos aqui todos já foram todos já foram já foram sim senhor eu voltei para Jamanga eu disse Jamanga o Demacham já foram todos foram todos sim foram todos sim ele levantou para vir saber se já foram verdadeiramente logo uma roquetada frente de de Melna embaixo caiu como ele estava ali de pé partiu-lhe duas pernas com um soldado que estava lá frente dele um soldado balança chamado Abacone também partiu duas pernas estava a guarda costa dele de trás dele chamado Fofana Mandinga e esse não sofreu nada ele logo voltou assim olhou assim para o guarda costa ele disse assim então levanta-me levanta-me essa guarda costa meteu as mãos ali para levantar ele para mexer os pés os dois pés não mexeram ele disse larga-me ele pegou uma coisa na mapa pegou o soldado pegou uma coisa na arca e bússola pegou o soldado o soldado foi ali no pescoço ele agora levantou a perna para ver como é que a perna tinha sofrido logo chuva de tiros por cima de nós corremos deixamos ali corremos eu nunca deixei de falar o nosso capitão forte meu capitão mena ficou meu capitão mena ficou meu capitão mena ficou o capitão disse para vamos lá buscar o homem arrancamos viemos um bocadinho nem chegamos onde estávamos tiro chuva de tiros fugimos outra vez meu capitão mena ficou meu capitão mena ficou o capitão disse vamos lá buscar o mel ficou também ferido já éramos vinte e nove pessoas porque o mel e os soldados ficaram lá éramos vinte e nove ele também ficou ferido logo ele foi é mas tivemos sorte que ele não partiu perna furou ali e saiu ali no outro lado epá não podemos estar ali a preocupar com dois feridos para nós vinte e nove pessoas ficamos aqui porque estava para que dizes tropas Zandar ZNR P.A.I.G.C. contra vinte e nove pessoas o que é que podemos fazer? nada então começamos a fugir começamos a fugir eu sempre olhava para trás eu vejo a merda olhava para lá do que nós estamos a fugir olha para lá do que vem o P.A.I.G.C. olha para lá do que nós estamos a fugir olha para lá do que vem o que são os paraquedistas até até deixei de ver ouvimos logo um barulho que rende quando segaram eu já o meu capítulo já pancara o melna o que é que segaram Legenda por Sônia Ruberti